Infelizmente, já estamos acostumados com as queimadas urbanas, que incomodam, poluem e destroem matas e vidas. Além de intoxicar quem provoca as chamas, causam inúmeros problemas à vizinhança. Para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, a gravidade é multiplicada, principalmente em tempos de pandemia. Bronquite, asma e outros tipos de doença respiratória, elas são agravadas justamente pela situação das queimadas, da fumaça, que acaba dando prejuízo ao sistema respiratório. Então a gente pede aí a colaboração da população que limpe seus terrenos, porque o que acontece? Geralmente, ficam esses terrenos sujos e a própria população acaba passando e colocando fogo para limpar. Muitas vezes, nos terrenos baldios, quem ateia fogo não é nem o próprio dono, e sim populares que ficam insatisfeitos com o acúmulo de lixo. Mas vale lembrar que queimadas urbanas e rurais é crime e a responsabilidade de manter os terrenos limpos e cercados é do próprio dono. O pessoal passa, coloca fogo para limpar, aí ligam para a gente, nós vamos lá e apagamos. Beleza, apagou, quando é no outro plantão, ou às vezes até no mesmo plantão, é solicitado novamente, chega lá com fogo novamente, que a gente vê que alguém colocou. Então, assim, e mesmo que você joga água, ele vai manter a fumaça ali durante muito tempo, certo? Então, a gente pede a colaboração aí para as pessoas que têm seus terrenos, que procurem limpar e também para que ninguém coloque fogo, né? E principalmente agora nessa situação que a gente está vivendo aí do Covid, né? Que também agrava o aparelho respiratório. Então, assim, é mais um agravamento para esse tipo de problema. Então, vamos lá.